One Piece 920 coloca em xeque uma questão interessante sobre a diversidade cultural japonesa e a grande parte da cultura ocidental. Crianças vendidas como objetos ou trocadas para quitar uma dívida entram em algum desses aspectos. E se você gosta da história e da cultura japonesa, esse episódio é certamente pra você. Óbvio que tudo isso deve vir acompanhado de um bom e saboroso soba do maior cozinheiro dos mares que sempre diz uma bela frase mais ou menos assim. O homem que não pode enxugar as lágrimas de uma mulher não é um verdadeiro homem. Quero saber os segredos desse episódio, então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro e Nara com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece, episódio 920. Veio com um prato cheio de referências culturais pra quem gosta aí da história e da cultura do Japão. Certamente esse episódio tem boas referências que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Ele abordou aí o capítulo 927 do mangá e o comecinho ali do 928. Então quem quiser ler ou releir aí, rever um pouco os detalhes de como foi no mangá, é a partir desse capítulo. Antes de eu falar, peço pra você se inscrever meus amigos, estamos chegando aí nos 200k de inscritos. Que maravilha, hein? Quem diria? Eu só queria fazer alguns amigos conseguir 200 mil. Então se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Critão Mangalático, deixa aquele like pra dar uma fortalecida. E agora sim, vamos descobrir os mistérios por trás do episódio 920. Episódio esse que começa com a tenda de soba de Sangorô sendo um sucesso total. Frank, o Sobe e o Robin estão lá apreciando uma bela tigela de soba que, diga-se de passagem, é minha comida favorita junto com o lamin. Eles discutem se temos notícias do Luffy e não parecem muito preocupados com ele, na verdade, porque até mesmo afirmam que ele voltará a tempo para a grande batalha. Sanji é um sucesso entre as mulheres, só que atrai muita atenção. O Super até mesmo diz pra ele colocar um pouquinho mais de pimenta ali no seu soba para atrair alguns samurais. Então vocês já sabem que o espírito samurais só é honrado se você comer uma boa pimenta. Sanji acaba atraindo a atenção de alguns samurais que vão lhe perguntar quem liberou para ele ficar ali naquele local. Que ele precisa pagar a sua taxa pra sua barraca não ser atacada. Eles são membros da família de Kiyoshiro. Kiyoshiro é aquele loucão que estava bêbado e falando que o Orochi era um covarde. Parecia ser um cara bem arrogante. Sanji diz que não precisa pagar nada porque ele é forte, pode se virar contra qualquer um. E um dos capangas de Kiyoshiro chuta a barraca de soba de Sangoro. E outro derruba uma tigela de soba que uma menininha segurava em suas mãos. Sanji entra em modo fúria por terem derrubado a comida. E ele e Frank descem a lenha nos capangas e os obrigam a comer toda a comida que haviam derrubado. Toda a fila da barraca corre já sabendo que vai ter problemas naquele local. Sanji dá uma nova tigela de soba para a menina e ela fica muito feliz. A garota se chama Toko ou Otoko. Que acaba criando um duplo significado já que Otoko pode ser usado para menino em japonês. Uma das coisas mais notáveis aqui no anime é que... Olha só que interessante galera. Pra quem só vê o anime, essa cena foi até engraçada. Eu mesmo fui contagiado pelo riso de Otoko que levou os outros membros a rirem também. Porém temos uma causa por trás desse riso. E posso garantir que aqui pelo anime, essa causa vai ser mais pesada que no mangá. Justamente pelo som das risadas. No mangá criamos o som na nossa cabeça. Mas aqui ouvindo elas, teremos muito mais emoção sendo transmitida pela tela. Otoko trabalhou duro para comprar uma tigela de soba. Isto por si só começa a denotar certos aspectos sociais que Oda vai se aprofundar aqui em Wano. Muitos vindos diretamente dos períodos feudais, obviamente. Mas com sua genialidade ele vai dar um jeito de mascarar isso e transformar em entretenimento. Somente quem procura nas entrelinhas consegue captar as referências. Como por exemplo, nesse ponto onde é revelado que Otoko é a criada de Komurasaki. A mais bela mulher do país de Wano. E Robin pergunta se ela é uma Kamuro. Kamuro é uma aprendiz de Oiran. Mas para saber o que é uma Kamuro, precisamos saber o que é uma Oiran. Já que a velha com cabeça de lanterna apenas referenciou ela como sendo uma superstar do país de Wano. Na vida real, as Oiran eram as cortesãs de alta classe no Japão. Eram mulheres treinadas em diversas artes com poesia, música, dança e claro, na arte da sedução. Elas flertavam com seus clientes, mas dificilmente passava disso. Pelo menos é o que dizem os livros históricos. Elas tinham até mesmo um estatuto e a sua hierarquia era de acordo com a sua beleza. Caráter e habilidades artísticas para entreter os seus clientes eram necessários. As Oiran praticavam a arte da dança, música, poesia, caligrafia. E tinham um juízo educado que era considerado essencial, combinado, óbvio, com uma conversa bem sofisticada. Não se limitava apenas ao prazer sexual. E o que muda para uma geisha? A Oiran se tornou um símbolo de status e passou a servir somente o alto escalão. O encontro com elas necessitava até mesmo de um convite prévio enviado. E só eram aceitos de pessoas com alto poder. Por causa desse isolamento delas, de só atender poucos, resultou que as Oiran ficassem altamente ritualizadas de vários modos no Japão. Para vocês terem ideia, após um convite feito por um daimyo, por exemplo, a Oiran passava pelas ruas em procissão ritualizada com um acompanhamento de empregados. A ascensão das geixas meio que terminou com a era das Oiran, porque a geixa praticava os entretenimentos comuns preferidos pelo povo daquela época. E eram muito mais acessíveis ao visitante casual. E as Kamuro? O que seria? Basicamente eram meninas que foram vendidas entre 5 e 8 anos de idade para bordéis por seus pais em troca de uma grande quantia de dinheiro. Ou eram filhas de alguma prostituta que as vendia para quitar as suas dívidas. Elas deveriam trabalhar para devolver esse valor para o dono do bordel. Uma criança para quitar dívidas ou vendida como uma mercadoria. E uma Oiran era responsável por ela. A mesma iria atuar como mensageira, atendente e acompanhante e criada da Oiran de sua irmã mais velha. Elas eram símbolo de grande status de uma Oiran. E somente as de alto escalão também possuíam uma acompanhante Kamuro. Percebam como Uda trabalha essas coisas com um tom meio cinzento? Kamuro, Geishas, Oirãs eram mulheres que simplesmente desde que eram crianças foram treinadas para servir ao gosto dos outros. E olha que genial. Aqui não temos necessariamente uma crítica social. Porque essas figuras se tornaram parte da cultura japonesa. Lá é uma coisa meio normal. Temos samurais que também eram treinados desde crianças e passavam por situações terríveis. Hoje ambos os casos estão presentes em teatros, festivais e tudo mais. Mas se quiserem saber como funciona algumas coisas bem estranhas lá no Japão. Eu deixo minha recomendação aqui em um documentário chamado Tokyo Idols. Que se não me engano tem disponível na Netflix. É impossível você não se espantar com algumas coisas daquele documentário. Só para exemplificar as Idols. São adolescentes em sua maioria menores de 18 anos. Algumas nas casas dos 10 anos ainda. E lá você pode ver homens de 50, 40, 50 anos. Que largam o emprego para ficar seguindo os shows destas meninas. E criam verdadeiros santuários em suas casas para suas Idols favoritas. É algo meio creepy. Mas ilustra bem a diferença cultural pouco conhecida do Japão aqui no Brasil. Bom, e Komunasaki é uma Oirã de mais alto nível do país de Wano. Ela é como uma Idol dos tempos modernos. Pois todos a admiram sua beleza. Ela está indo ao encontro de Orochi. E os humores de sua beleza dizem ser algo fora da realidade. Komunasaki é um completo mistério mesmo no mangá. Porque suas ações são imprevisíveis. E sua história quando revelada a coloca como suspeita imediatamente. Já na prisão de Odon temos Lufon. Vibô né. Lufi está trabalhando e alguns presos tentam se aproximar dele. Mas o Lufi corta eles imediatamente. Manda pararem de chatear. Ele não quer conversa. Após o incidente com o vice-diretor da prisão. Aquele velho que o Lufi e o Kid salvaram. Vai agradecer pessoalmente a Lufi. Que acaba dizendo que não foi nada. E até mesmo dá alguns cupons para o velho comer alguns kibidangôs. Já que sem comida ele não pode trabalhar. O velho chamado de prisioneiro veterano chorando. Agradece ao Lufi e sai. Essa cena com os últimos capítulos do mangá. É muito triste de se ver galera. A decadência ocasionada ao país e a certos personagens. É incrivelmente tocante. Não vou dar spoilers obviamente porque tem gente que só assiste o anime. Se você quiser saber mais. Leia todo o mangá. Você vai ver o quanto isso é interessante. Para quem leu o mangá sabe do que eu estou falando. Vendo aqui o Toko e o vovô Hyo. É incrível. É sensacional. E o anime ele dá mais emoção nessa parte. Porque a gente vê um pouco mais estendido as emoções dos personagens. Foi um episódio interessante. Eu gosto de revisitar essas partes. Porque quando entramos nessa parte da cultura japonesa. Naquele período ali meio feudal. Galera tem muita coisa legal. Os próximos episódios vão trazer muito disso. Vocês vão ver que o Oda fez várias referências. Até mesmo uma crítica bem interessante ao modo que aquela época tratava as mulheres. Que vocês vão se surpreender como ele colocou isso dentro da trama. Eu gosto de como ele trabalha bem isso. Como ele coloca as personagens mulheres. Sempre com personagens determinadas. Não necessariamente fortes. Mas ele mesmo disse em um SBS que as mulheres do mundo de One Piece. Elas são poderosas por si só no seu jeito de agir. Elas não temem nada. Talvez o único personagem feminino que ele criou dentro da obra. Como para ser realmente medrosa. Foi Xirahoshi. Ele disse isso em um SBS. Por isso até mesmo suas sobrancelhas são meio caídas. E é interessante como ele trabalha isso dentro de One Piece. Porque olha que interessante. Na época da pirataria vocês podem ver que não tínhamos muitas mulheres em tripulações famosas. Tínhamos algumas capitãs, óbvio. Mas não tínhamos mulheres dentro de navio. Por quê? Porque as mulheres representavam má sorte nos mares. Interessante isso, né? E é isso que torna o One Piece legal. Ele coloca essas coisas que são até certo ponto um tabu. Difíceis de lidar, né? Porque estamos num tempo onde o que você diz pode se tornar uma arma contra você. E ele trabalhou de forma muito legal para colocar isso de uma forma de entretenimento. Que quem lê vai achar simplesmente legal. Quem se aprofunda mais acaba vendo o quanto é interessante a forma que ele trabalhou esses pontos. Galera, é isso. Me diz o que você achou desse episódio. Deixa aqui embaixo. Principalmente o que você acha dessa diversidade cultural que o Japão tem. E como você enxerga essas coisas, principalmente aí das gueixas, das oerãs, de vender meninas, a troco de dívidas e tudo mais. Óbvio que isso tem séculos já, hein, galera? Não adianta colocar o que acontece nos dias de hoje. Mas assistam esse documentário que eu falei também. Chamado Tokyo Idols. Você vai se surpreender com algumas coisas ali. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, mas só se você gostou. Compartilha também aí. Chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.